Aguenta coração, 40 graus, o som tropical do Brasil Estou lhe escrevendo essa carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem Te encarar o teu olhar, tá fazendo algo um tempo E uma coisa que por dentro despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você lê eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinho, eu não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Lás entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei um forte e um longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedra E ela só me escuta E ao enxugar minhas lágrimas com um beijo Revelou o que já sabia Mas ia perdoar Como poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinho, eu não vou mais Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinho, eu não vou mais Vá sozinho, eu não vou mais Vá sozinho, eu não vou mais Gilar dos CDs O Moral de Marco 40 graus O som tropical do Brasil Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante em que choro por não te ter Me abraçando Beijando teu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mais alguém 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 não vai ficar O pensamento vai chegar Inesperadamente Embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Alguém não vai ficar Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai resistir Não vai me entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será Dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Em ritmo Em ritmo Dia rocha 40 graus O som tropical do Brasil Mais alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 Sou eu Você não vai resistir Não vai me entender Este alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será Dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Este alguém sou eu Ai, 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 ai Será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Em ritmo de arrocha 40 graus O som tropical do Brasil O som tropical do Brasil Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Ora em mim é meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você Não me diga não Ora em mim é você Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Ora em mim é você Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Conquistou meu coração Ora em mim é meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você Não me diga não Ora em mim é você Minha paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do meu coração Aguenta coração Quarenta graus Quarenta graus O som tropical do Brasil Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Comquistou meu coração Porém, minha paixão Mora em mim é teu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você Não me diga não Mora em mim é você Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Aguenta, coração chorado! Aguenta, coração! Quando pensar que é hora Amor, amor de alma Vou te pedir um beijo Sou louco por te amada Certo que eu amo mais Se não me gostas mais Pensar em você e amar Me sobram as palavras Certo que eu amo mais Se não me gostas mais Pensar em você e amar Me sobram as palavras E agora Sinto lindos sonhos E agora Sinto lindo amor E agora Sinto lindos sonhos E agora Sinto lindo amor Certo que eu amo mais Se não me gostas mais Pensar em você e amar Me sobram as palavras Pensar em você e amar Me sobram as palavras Música E agora Sinto lindos sonhos 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 e as palavras Quando pensar que é hora, amor, amor de alma Vou te pedir um beijo, somou por te amada Se é tu que eu amo mais, se não me gostas mais Pensar em você e amar, me sobram as palavras E agora, sinto lindos sonhos E agora, sinto lindo amor E agora, sinto lindos sonhos E agora, sinto lindo amor Se é tu que eu amo mais, se não me gostas mais Pensar em você e amar, me sobram as palavras Se é tu que eu amo mais, se não me gostas mais Pensar em você e amar, me sobram as palavras É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se liga e mato logo esta sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando vai Atenda por favor Tá chamando vai Só quero seu alô Chamou Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Artegar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Artegar ocupado E você apaixonada E do outro lado Aguenta coração Digitei seu número do telefone Mas o dedo Trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se liga e mato logo esta sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando vai Atenda por favor Tá chamando vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Artegar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Artegar ocupado E você apaixonada E do outro lado Se larga a certeza O morel do coração Preso nessa história De eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Porque não me falou que era só um lance Um clima, um romance Ninguém iria se apegar Mas com muito carinho Você me tratou Fiquei apaixonado Quando me beijou E naquele instante Ficou só no lance O nosso clima de romance Sem querer Me apaixonou E entre quatro paredes Você me envolveu Deixou seu corpo todo Entregue ao meu E depois do amor Pensei que era seu dono Mas peguei no sono Só acordei com cheiro Seu Mas você foi embora Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone Telefone Eu nem sei seu nome O que é que eu faço agora Telefone Eu nem sei seu nome Com a saudade Com a saudade Com a saudade Com a paixão 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 Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone Eu nem sei seu nome O que é que eu faço agora? Com a saudade Com a paixão Com a paixão Com o amor Com o amor Com a solidão Aguenta, coração Quarenta graus Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você Eu, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você tem O amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar 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 Jamais dizer a Deus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim E se morder de amor Gilar dos CDs O morel de Marco Eu não quero tocar em você Eu, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você tem Sua amor É do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer a Deus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim E se morder de amor Amar Assim Jamais dizer a Deus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim E se morder de amor 40 graus Gilar dos CDs O morel de Marco Já faz tanto tempo E tudo acabou E tudo acabou Dê uma Dê alguma coisa Se eu chorar Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar O ritmo quente do Brasil Vou evitar de cão Dê alguma coisa Dê alguma coisa E pra eu beber Hoje eu não consigo Me controlar Esse amor passou Todos os limites Eu tô precisando Eu tô precisando Desabafar Dê alguma coisa E pra eu beber Não se preocupe Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Dê alguma coisa Sai pra eu beber Não se preocupe Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Não se preocupe Gilar do Cedês O Amor é o de Marco Meu anjo azul Onde está você? Que saiu Pra ir buscar Estrelas E nunca mais voltou Diz Diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Entre sonhos Volte logo Anjo meu Não tenha medo Diz pra mim Diz pra mim Esse amor bonito Onde se escondeu Onde se escondeu Onde se escondeu Nosso amanhã Oh meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem nada de pecado Diz, diz pra mim, onde se escondeu, em que lua vai voltar, entre sonhos, volte logo, anjo meu. Não tenha medo, desse amor bonito, a sua manhã, meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Não tenha medo, desse amor bonito, a sua manhã, meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Diz, diz pra mim, onde se escondeu, em que lua vai voltar, entre sonhos, volte logo, anjo meu. Aguenta coração! Amigo, encosta esse carro na porta de um bar, abre o porta-malas e põe pra tocar, aquela canção de saudade. Põe o volume no canto e deixa tocar, quem sabe assim dá pra ela escutar, do outro lado da cidade. E se a polícia chegar, pedindo um silêncio, deixe que com ela eu me entendo, agora eu já sei o que falar. Seu polícia, não fecha, meu porta-malas por favor, seu polícia, entenda, é só uma canção de amor. Aguenta coração! E se a polícia chegar, pedindo um silêncio, não fecha, 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 não fecha. O silêncio, deixe que com ela eu me entendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia, não fecha, não bota malas por favor Seu polícia, entenda, é só uma canção de amor Seu polícia, não fecha, não bota malas por favor Seu polícia, entenda, foi a mulher que me deixou O som tropical do Brasil 40 graus, em ritmo de rocha Com razão, chora a alma minha Eu recebi um golpe de dor É que eu estava tão apaixonado E me entreguei a esse imenso amor Que me pegou aqui tão sozinho Sem encontrar uma explicação E por isso perdi a esperança E me entreguei a essa grande dor Chora a alma minha Chora a alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora a alma minha Chora a alma minha Sangra por minhas veias o veneno desse adeus Chora a alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora a alma minha Chora a alma minha Chora a alma minha Chora a alma minha Sangra por minhas veias o veneno desse adeus Eu te dou o meu consentimento Para que ouça esse ingrato amor Que me deixou aqui tão sozinho Levando todo o meu querer Chora a alma minha Chora a alma minha Chora a alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora a alma minha Chora a alma minha Sangra por minhas veias o veneno desse adeus Chora a alma minha Chora a alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora a alma minha Chora a alma minha Sangra por minhas veias o veneno desse adeus Chora a alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora a alma minha Chora a alma minha Sangra por minhas veias o veneno desse adeus Música Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver? Sabendo o certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo o amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Passo horas em frente, espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro Fazendo o amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Passo horas em frente, espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Passo horas em frente, espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.